Fala galera 4 Canecos, beleza? Bom gente, comigo não tá nada, beleza? Se você me acompanha lá no Instagram, você sabe o que aconteceu comigo com a Carlota É galera, fraturei a mão num acidente de moto E eu vou contar hoje pra vocês como que foi Eu até agora não vi a moto Eu vi algumas fotos que tiraram lá na hora Mas eu não vi ela pessoalmente E eu sei que agora ela tá lá na ronda com o pessoal Porque o seguro lá do carro cobriu tudo E mano, sério, foi um acidente que a pessoa foi muito inconsequente, de verdade Já já eu vou explicar como é que foi Porque eu preciso explicar muito detalhadamente Pra vocês entenderem que não teve como escapar Bom galera, essa aqui é uma simulação que eu montei de como que foi o acidente A gente tava lá na avenida, onde tem três faixas Logo depois de um radar de 60 km por hora Eu tava preparando a moto pra abastecer já Quando eu vi o carro mudando de faixa lá da esquerda O carro branco E ele veio pra estacionar aqui do lado da faixa direita Na minha faixa Ele simplesmente parou o carro na minha faixa E eu não tive como escapar Porque eu tentei desviar a moto ali entre o carro branco e o carro preto Mas não deu tempo, foi muito rápido Aqui dá pra gente ver uma foto do carro logo depois do acidente Dá pra gente ver que eu tava usando a técnica de contesterço pra tentar escapar desse acidente Já que dá pra ver aqui a roda da moto onde bateu E aonde bateu a frente da moto, bem o farol Lógico que a gente tem que lembrar aqui que o carro logo depois do acidente Ele chegou pra frente e subiu a calçada Terminou de subir a calçada Ali no fundo dá pra gente ver as três faixas Então o local da batida na roda era mais perto da porta E aí aqui em cima dá pra gente ver aonde eu bati a mão E onde eu quebrei minha mão Eu quebrei a minha mão bem aqui Na hora que eu bati Eu já bati e voei meio que por cima do para-brisa traseiro Eu rodei no ar, bati o cotovelo no para-brisa Estourei o para-brisa igual a gente pode ver aqui nessa outra foto Depois eu rodei no ar umas três, quatro vezes Não lembro de como que eu caí no chão Eu lembro que na hora que eu me toquei Que eu fiquei consciente ali de novo Eu estava virado pra cima Então eu devo ter caído de costas Estava com muita dor no calcanhar No final da coluna E eu não sentia os dois dos cotovelos pra cima Aqui né, pro lado da mão Não sentia Estava doendo muito, muito Eu consegui mexer um pouquinho os dedos E os dedos do pé Então eu sabia que minha coluna estava intacta Mas estava doendo muito Aí ó galera que sobrou aqui ó Esse é o capacete que eu estava na hora do acidente É o meu no risk Cara, por milagre, sei lá porquê Não chegou nem a encostar o capacete no chão Ou no carro ou em tudo mais Sério ó, ele está inteiro, inteiro, inteiro A viseira dele que soltou Que quebrou aqui uma parte do encaixe Da viseira Então isso eu consigo trocar O capacete não sofreu nenhum dano na estrutura dele Aqui estão os retrovisores Aqui ó Então quebrou os dois retrovisores A base deles né Então eles saíram voando Aqui também está o Peso de guidão Mas vamos lá ver a moto Vamos lá Aí gente, acabei de chegar aqui na Honda E vamos lá ver como é que está a Carlota Eu não vi a moto Ah não? Não Vamos lá Vamos ver quem ainda está Olha Nossa Foi seta, bengala Fadiador Essas manetes Olha o retrovisor aqui que estourou Painel Farol Tanque Slider Não pegou escapamento pelo menos Como eu estava fazendo conto exterço Pegou aqui ó Lateral esquerda Seta Paralama A roda deu uma desalinhada boa As bengala Radiador Lateral aqui ó O manete Os retrovisores Espirrou pra fora Pegou aqui ó O tanque Pegou um pouco aqui do Do quadro dela Do chassi Painel Farol Lá dentro Estourou aqui essa parte Olha a estrada Pegou bem Slider De cá ó Olha lá O slider que salvou a lateral da moto aqui Que se não tinha pego mais coisa ainda É galera Vocês viram que Não está nada bem com a Carlota né Cara o foda é que Quando acontece esse tipo de coisa Que não é culpa sua sabe Você está fazendo tudo certinho Tudo bonitinho E aí vem alguém Inconsequente Uma pessoa que não está nem aí pra nada Ela simplesmente faz uma cagada gigantesca No meio do trânsito Achando que ela vai ganhar ali algum tempo Alguma coisa Não sei E acaba pôndo em risco Vida Da gente Vida de gente Que estava no carro dela também Entendeu? Vida de outras pessoas Que podiam estar passando ali Na calçada Por exemplo Então Nossa Isso me deixa muito puto da vida Sério Pô minha moto estava do jeito que eu queria Sabe Perfeita Eu estava até montando o videoclipe dela Pra vocês já Que vocês tinham pedido lá no Instagram também Coloquei já Estava só faltando finalizar Com algumas imagens noturnas só E agora Como é que eu faço Cara A moto dos meus sonhos Estava do jeito que eu queria Simplesmente Acabou O seguro da mulher Vai entrar Vai lá ver a moto amanhã Mas Pô sabe A moto que eu batalhei pra conseguir Batalhei pra conquistar E acontece isso A gente perde De um dia pro outro De uma hora pra outra Ainda podendo ter risco De perder a nossa vida Junto né No caso aqui Eu perdi minha mão Vou ficar aí um mês Pelo menos De gesso Devo colocar o gesso aí Essa semana Que por enquanto Eu estou só com a tala Mas nossa Nossa isso é muito triste Sabe Gente que não Não tá nem aí pra nada E acaba Ferrando com a nossa vida Com os nossos sonhos Com o nosso trabalho Mas isso não vai ficar assim não Cara Pode deixar Que nós vamos consertar a moto Se a Carlota Não ficar boa Né Ou der PT Nela A gente vai Pegar outra moto Pro canal Pode ficar sossegado Meu amor por moto É muito grande É muito maior Do que isso tudo Então com certeza Agora é questão de tempo A gente recuperar a mão Ver o que vai acontecer Com a Carlota aí E Continuar esse trabalho Que a gente tá fazendo aí Obrigado pelo todo O apoio que vocês estão me dando Lá no Instagram No Instagram da Gi Também Muito obrigado Todo mundo Muito obrigado Os inscritos aí do canal Que me socorreram lá Tiveram dois inscritos Do canal Que estavam lá na hora Do acidente Me socorreram Lá na hora do raio-x Também Na hora que eu entrei no hospital Tinha mais um inscrito Do canal lá Muito obrigado vocês Já ali nos primeiros momentos Ali do acidente Vocês conseguiram me acalmar Pra não ter nenhuma Lesão grave aí Por sorte Eu não tive uma fratura exposta Mas é complicado Gente Complicado Eu vou mostrar agora O raio-x pra vocês Ó Então esse aqui É o raio-x do crânio Que pelo lado Ali tá tudo normal Aqui da parte lateral Do crânio Também Tudo normal Aqui é do antebraço Que eu achei Que eu tivesse quebrado Na hora do acidente Porque foi muito forte A dor que eu tava sentindo nele Mas por sorte Não quebrou Aqui é o raio-x da coluna Né Até pra ver Que eu tava descolar ali Porque foi muito rápido Ali A gente já chegou no hospital Já me colocaram lá Pra gente fazer os exames Bom galera Esse aqui são os raio-x Que eu tirei da mão esquerda Que foi a mão Que eu fraturei Então aqui ó Dá pra gente ver certinho A fratura Aqui ó Bem aí nesse Ossinho aí da mão Que é o Quinto osso Metacarpo Bem nesse risquinho preto Aí ó Perto do E No raio-x de cá Dá até pra ver melhor Olha lá Bem no meio da tela Dá pra ver onde Onde eu tive a fratura Aqui dá pra ver até a pele Ali ó Dá pra ver que já tava inchado Na hora que eu fui Tirar o raio-x Bom galera Mas é isso Infelizmente No mundo do motociclismo As quedas fazem parte E também as quedas Que não são nossa culpa Quando a gente tá andando em rua No dia do acidente Eu tava muito esperto Como sempre Eu sempre presto muita atenção No que eu tô fazendo Mas cara Nunca imaginava Que alguém podia fazer Uma manobra dessa Na minha frente Sem olhar Sem dar seta Sem nada Eu tive tempo de reação Freiei Mas não deu tempo Da moto parar Sabe Não tive o que fazer Bom galera Eu vou ficando por aqui Vou fazer essa série Pra vocês Me recuperando Mostrando a recuperação Mostrando como que a Carlota Vai tá Se a Carlota não ficar boa Qual que é a moto Que a gente vai pegar no lugar Com o dinheiro do seguro Eu não sei Ainda não tem notícia disso Como todo mundo sabe Seguradora demora Pra dar uma notícia Pra gente E como o seguro Ainda não é meu É do carro É pior ainda Mas eu vou mostrando isso Pra vocês Em paralelo com o canal O canal não vai parar Meus vídeos de quinta-feira Vão continuar normais Os vídeos da G de sexta Também normais E eu vou soltar esses vídeos Aqui sempre Nas quartas-feiras Bom galera Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu, falou Tchau